Nesta terça-feira, aqui em Lauro de Freitas, foi inaugurado o núcleo da Ronda Maria da Penha, que presta serviços de atendimento na proteção, fiscalização e orientação das ocorrências policiais que envolvem mulheres. Criada em 2015 pela Polícia Militar, a Ronda Maria da Penha cumpre o papel de combater a violência contra a mulher. Um dos grandes motivos que fez com que a Ronda venha a ser implantada aqui em Lauro de Freitas é a sua rede. Lauro de Freitas é uma das poucas cidades baianas que existe uma Secretaria de Política para as Mulheres, uma cidade que tem um centro de referência, o Lélia Gonzalez, que é um centro de referência grande, sólido, com equipe técnica e participativa, uma delegacia receptiva, enfim, toda uma rede de atenção a essa mulher em situação de violência, que faz com que a atuação da Ronda, em parceria com estas redes, possa ainda mais garantir as mulheres que moram em Lauro de Freitas, que nasceram em Lauro de Freitas, mais segurança nos seus processos. Faz essa segurança e o acompanhamento das medidas protetivas dessas mulheres, então a gente tem um trabalho especializado, não é simplesmente uma guarnição de policiamento que vai estar fazendo esse acompanhamento, mas sim os policiais capacitados e treinados para poder atuar nessas questões de violência doméstica. Nós vamos atender as duas companhias, tanto a 52 e a 81, então é uma coisa que eu vejo que vem para somar, e vamos trazer bons frutos disso aqui. A nova unidade é um avanço na segurança do município, e contará com o apoio das polícias civil e militar, além de acompanhamento de psicólogo e assistente social, para vítimas e familiares. O município caminha para ser um município com várias ferramentas no combate à violência, e a Ronda Maria da Penha vem para reforçar isso. A Ronda Maria da Penha já atendia algumas mulheres do município, mas a gente tem um núcleo aqui na cidade, agora a gente vai ter esse acompanhamento de mais de perto, a gente vai conseguir atender mais mulheres. A Ronda atua e atende as mulheres com medidas protetivas já deferidas, então é importante a gente ter esse acompanhamento dessas mulheres. A Ronda é muito boa, porque ela faz um trabalho preventivo com todas aquelas mulheres que já estão em medida protetiva. O que significa isso? Mulheres que foram ameaçadas ou que já sofreram algum tipo de violência, que já vieram ou na delegacia, ou vieram para o centro de referência a mulher vitimente de violência, ou vieram na Secretaria de Política para as Mulheres fazer a denúncia, e aí elas já estão ameaçadas. Se elas estão ameaçadas, elas vão ter esse cuidado da Ronda, que é de fazer quase que um percurso junto com o dia a dia delas. E onde existe a Ronda Maria da Penha, existe uma diminuição da incidência das agressões contra as mulheres. Então esse momento aqui é de extrema importância, porque se essa Ronda demorasse mais um dia, esse mais um dia a gente poderia ter uma mulher mais morta, duas, três, dez, a gente não sabe quantas. Na cerimônia foram entregues a chave da viatura exclusiva, o braçal da Ronda e um prêmio de reconhecimento.